Olá e bem-vindos de volta a mais uma edição do Industry Catch-Up, trazendo as mais recentes notícias da indústria, fornecidas por LeapRate. A FXCM aumenta sua base de especialistas, com a nomeação de Robert Babich como diretor de negociação de patentes. A gigante do varejo Forex uniu forças com o ex-negociador de Forex do Commonwealth Bank of Australia, adicionando mais um valioso ativo para o seu arsenal corporativo. Babich assume o cargo de diretor de negociação de patentes e vai reportar aos diretores administrativos. Ele entrou para o CBA após uma carreira de mais de duas décadas em serviços financeiros. Ele trabalhou como diretor administrativo no HSBC em Nova Iorque por nove anos e anteriormente no National Australia Bank por dez anos. No início da semana, a LeapRate informou sobre o movimento um pouco dramático da gigante japonesa de Forex, Onex Group, de cessar seu apoio à plataforma de negociação MetaTrader 4. A LeapRate disse que a plataforma baseada em aplicativo Tradable se prepara para seu lançamento no Japão. O CEO da Tradable, Malin, disse O feedback da comunidade japonesa sempre foi muito positivo e temos trabalhado com o Onex Group para fornecer um novo tipo de experiência de negociação no Japão. Os recursos adicionais de nossa plataforma são verdadeiramente únicos e proporcionam uma experiência totalmente diferenciada. Em termos de relacionamento comercial e futuros parâmetros operacionais, Malin concluiu que, desde o início, eles têm se concentrado na qualidade dos corretores e não na quantidade. Após apresentar excelentes resultados para o primeiro semestre de 2014 e ver o preço de suas ações atingirem a maior alta pós-IPO, a diretoria da SafeCharge disponibilizou seis milhões de opções para altos funcionários e diretores. Aproximadamente metade da subvenção foi concedida ao CEO da SafeCharge, David Avghi. De acordo com os cálculos realizados pela LeapRate, o pacote total vale entre 5 e 6 milhões de dólares. A SafeCharge é controlada pelo magnata israelense de jogos online, Teddy Sagi, que também é dono da corretora de forex de varejo Markets.com e da corretora regulamentada de opções binárias Top Option. A GoldEye deu um passo à frente com a sua mais recente tentativa de se tornar mundial. A empresa contratou a Betterway FX Consulting, um gerente sênior de desenvolvimento de software, e seis novos desenvolvedores para preparar a empresa para a próxima fase de crescimento global. Tom Higgins, CEO da empresa, disse que As nomeações da Betterway FX Consulting, como nosso parceiro estratégico e de Martin Smith, como gerente sênior de desenvolvimento de software, são essenciais para acelerar nossos planos de crescimento. Além de supervisionar todo o desenvolvimento do produto, Martin está se concentrando em nosso novo produto Matrix, mais uma novidade da indústria, que será lançada até o final do ano. O investimento nas pessoas coincide com uma atualização da marca, à medida que a empresa se concentra no crescimento no Oriente Médio e Extremo Oriente, e passa por uma expansão significativa da base de clientes. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos amanhã com mais uma edição do Industry Catch-Up. Até mais! Tchau!